Soda de bolha O corpo quente de mulher Você deixa louco Boa princesa Tudo que me entende Boa princesa Mulher de meu sonho O tempo já fala tudo Nunca precisa mais de provas Para provar o sentimento Que está sem ti O tempo já fala tudo Que precisa mais de provas Para provar o sentimento Que está sem ti Para provar o sentimento Para provar o sentimento Para provar o sentimento Para provar o sentimento Eu te amo Eu te quero Eu te quero Eu te amo Eu te quero Eu te amo 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 Eu te quero Eu te amo 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 Eu te amo